Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar E eu estou empolgado assim por causa da Libertadores Finalmente vai começar a Libertadores Foi feito já o sorteio de grupos, muito bom demais Flamengo aí pegou um grupo até bom Palmeiras também pegou um grupo meio complicado também Não tem jogo fácil na Libertadores Por mais que você ache que é jogo fácil, que o time lá é ruim Cara, é Libertadores, velho Você dá uma vacilada, vai para o pau o negócio Você perde ponto, você perde posições na tabela E assim, são seis jogos, né? Para e pensa, são seis jogos e de volta Então tem que, não pode bobear Qualquer bobeira você não consegue recuperar depois, cara Complicado Então Libertadores é top, né? E já se inscreva no canal se você não é inscrito aí Você já está aqui pela primeira vez É muito importante Ou você que não está pela primeira vez Mas sempre vê os vídeos e não está inscrito no canal É importante, me ajuda aí Já deixa o like, comenta, compartilha Cara, para quem você compartilha Você pede a mesma coisa Deixa o like, comenta, compartilha Ajuda o canal Se quiser ajudar o canal Tem o Pix na tela Tem na descrição do vídeo Tem o Valeu Demais de Youtube Coração com Cifrão Está fotinho do lado para você identificar aí Várias formas de ajudar Então, estamos juntos aí Muito obrigado a todos que estão ajudando E peço a vocês também que se inscrevam no meu canal secundário O Quebre Toda Cidade Caso eu precise apostar lá, você já vai estar inscrito Não te custa nada, é de graça, não te incomoda Só lá, deixa inscrito lá Não precisa nem colocar as notificações Que já me ajuda, valeu? Vamos lá Então, rapaziada Sorteio da Libertadores Definido os grupos, né? Quem que se deu bem, né? Todo mundo fica nessa pergunta Ah, o time lá ficou mais fácil Outros caíram no grupo da morte, né? Então vamos ver os grupos aqui O grupo A O grupo do Flamengo, né? Flamengo, Racing da Argentina Complicadinho Alcácio do Equador e Nubles Eu não conheço os dois times, tá? Então imagino que não seja lá A grande força, né? Até porque é um time que Eu não lembro desses times da Libertadores, né? Então imagino ali que a briga do Flamengo Pelo primeiro lugar do grupo Vai ser contra o Racing da Argentina Embora a gente saiba que o Flamengo tem O melhor elenco das Américas, né? Fora da Europa é o elenco mais caro É o elenco mais valorizado Então não deve ter tantos problemas assim Para passar o Racing da Argentina A não ser a força dos argentinos A empolgação que eles estão De ter sido campeões da Copa do Mundo Na última Copa Então os caras estão com a moral alta E vão vir, sabe? Regaçando Eles não vão querer perder para o brasileiro Eles nunca querem Nem agora mais ainda, né? Eles vão querer defender a honra lá Da seleção argentina Escuta o que eu estou falando para vocês Então o Flamengo Teoricamente vai passar E vai brigar com o Racing Pelo primeiro lugar Embora que eu ache que o Flamengo Passe no primeiro lugar, tá? Grupo B, Nacional do Uruguai Internacional do Porto Alegre Metropolitanos da Venezuela Independente de Medellín da Colômbia Não é um grupo tão fácil assim Para o Internacional Porque a gente sabe que o Nacional do Uruguai É um time forte É um time chato O Uruguai é sempre um time chato Independente de Medellín da Colômbia Também é um time Tem até uma certa tradição O Metropolitano da Venezuela Eu não conheço Mas imagino que seja um time fraco Então o Inter não pode bobear Não pode bobear também Tem que jogar Eu acho que ali Briga com o Nacional do Uruguai Pela primeira colocação Embora o Inter Está com a moral meio baixa Levou um ferro aí Cara, perdeu A semifinal do Gauchão Para um time Para o Caxias Um time nanico Mas que pode, né? Então o Internacional Tem que ir à cabeça aí E assumir o seu Seu protagonismo aí no futebol Tem que ir para cima, né? Tá louco Faz desde Não ganha um Gauchão Faz não sei quantos anos já, né? Complicado o Inter O Inter Ainda mais que voltou o Renato Gaúcho Ainda o maior trauma Do Internacional É o Renato Gaúcho Mas vamos lá, né? O Internacional aí Na briga na Libertadores E o Grêmio não está, né? Porque o Grêmio era rebaixado Então o Inter tem que fazer Um bom papel aí E passar de fase, né? Num grupo complicadinho Num grupo tão fácil Assim como eu acho O grupo do Palmeiras Não é tão fácil também, né? Então o grupo C Palmeiras Barcelona Bolívar E Cerro Portem Você pega o Barcelona de Guayaquil É um time chato Um time já tradicional No Libertadores Ultimamente sempre está participando E já chegou em semifinal também Contra o Flamengo uma vez, né? E aí tem o Cerro Portem Do Paraguai Que o time Paraguai É um time complicado A gente sabe que é time Que briga Time retranqueiro Time marrento Foda, velho Defesas Paraguaias Sempre são ótimas defesas E divide Gustavo Gomes No Palmeiras, né? Que é o nosso melhor zagueiro Aí de muito tempo Então é assim A dificuldade com o Bolívar Da Bolívia É lá na altitude Então, cara Não pode bobear Vai ter que jogar bola Eu vi uns caras falando Ah, manda Dependendo de um jogo Que você vê que está mais fácil Você não manda o time Completo para o Libertadores Você está é louco, velho Libertadores tem que ser prioridade Não pode bobear no Libertadores Esse grupo do Palmeiras É um grupo complicadinho É um grupo chato Entendeu? Vai ter que jogar bola Para passar Não vai passar fácil Como ele passou Nos últimos anos, não Vai ser complicado Então, toma cuidado aí, Palmeiras O grupo D É o River Plate Fluminense The Strongest Esporte em Cristal Rapaz Esporte em Cristal do Peru É um time até bonzinho Está lá com o Thiago Nunes Como técnico The Strongest da Bolívia É um time que sempre está Na Libertadores também Mas geralmente é um time fraco O Fluminense A gente sabe que É um bom time Tem um bom elenco Badalado aí Com o Fernando Diniz O pessoal adora o Fernando Diniz Vamos ver o que ele vai fazer Na Libertadores E o River Plate A gente já sabe Da tradição do River Plate Então o Fluminense Tem que jogar bola também Porque senão Pode perder a vaga Para um esporte cristal da vida Então, toma cuidado O Fluminense Joga bola Seriedade Joga jogo Não pode perder Ponto em casa De jeito nenhum Mesmo a gente sabendo Que contra o River Plate A parada vai ser dura Principalmente lá na Argentina E de novo Os caras estão com um estádio gigante lá Vamos lotar aquela porra Daquele estádio lá Que é o maior da América Na América Uma coisa assim No estádio Cabe muita gente E, cara Eles estão orgulhosos Os argentinos estão orgulhosos Porque são campeão do mundo Agora você imagina Vai pegar um brasileiro Eles querem Tão louco para ganhar Do time brasileiro Essa Libertadores Dá até medo Até dar de trás Está bem verdade Em favor da Argentina Escuta o que eu estou falando Vai ser foda Então Mesmo com o VAR A gente sabe Que os caras fazem palhaçada Então o Fluminense Se quiser passar Tem que jogar muita bola Não pode bobear O mesmo eu falo Para o Corinthians O Corinthians pegou Um grupinho complicado O grupo E O Independiente Del Valle E Corinthians Argentino Júnior E Liverpool do Uruguai Esse grupo é complicado Esse Liverpool do Uruguai Que é um time Que está em ascensão É um time até Que está meio badalado Você sempre está ouvindo Falar aí nas redes Desse Liverpool Tem jogador que Flamengo quer Que Palmeiras quer Então assim É um time badaladinho Do Uruguai O Argentino Júnior É um time já tradicional Da Argentina Inclusive já deve ter sido Até campeão Na Libertadores Já alguma vez Né E o Independiente Del Valle Ultimamente É o cara que está Sendo a pedra No sapato De muita gente Aí Né É Ganhou a Recopa Do Flamengo Ele ganhou o Sul-Americano Do São Paulo E humilhou o São Paulo E humilhou o São Paulo São Paulo Coitado Que dó São Paulo Agora o time Que é tricampeão mundial Está lá Brigando para ser campeão Sul-Americano E capaz de não passar Nem na primeira fase Mas é isso Então o grupo do Corinthians Complicado Tem que jogar bola Tem que ser sério Agora o Corinthians Tem um porém Precisa melhorar O desempenho fora de casa Porque se depender Só de ganhar em casa Me desculpa Corinthians Você vai ter problemas É perigoso Dar um vexame E não passar de fase Grupo F Grupo F Boca Juniors Colo-Colo Monagás Deportivo Pereira Rapaz Pegou moleza O Boca Juniors Colo-Colo Os dois vão passar tranquilo Do jeito Os dois vão passar tranquilo Não tem Muito o que falar não Grupo G Atlético Paranaense Libertar do Paraguai Aliança Lima Do Peru E Atlético Mineiro Ai meu Deus do céu Rapaz Esse talvez Seria o grupo da morte Que o Libertar do Paraguai É um time chato Pra caralho Joga bem Sempre um time Que incomoda Atlético Mineiro Atlético Paranaense São rivais do Brasil Vai dar pau Vai dar jogo bom Pra caramba Lembrando que Na última decisão Entre os dois Atlético Mineiro Meio que humilhou Atlético Paranaense Na Copa do Brasil Inclusive lá em Curitiba Deu um pau No Atlético Mas vai ser um grupo Brigado Um grupo brigado Mas eu acho Que o Atlético Mineiro Atlético Paranaense Passa aqui Vamos lá Olimpia Grupo H Agora Olimpia Atlético Nacional Melgar E Patronato Esse é um grupo Que eu não sei Olhando assim Pelo histórico Que a gente tem visto Nos últimos anos Nos últimos anos Atlético Nacional E Olímpia Passa com tranquilidade Vamos lá Então vamos 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 Só recapitular Aqui Grupo A Quem que passa No grupo A Na minha opinião Flamengo e Racing Passam No grupo B No grupo B Eu acho O Nacional do Uruguai E o Internacional Passam Eu não sei Se vai passar Em primeiro o Inter Mas vai passar Grupo C É óbvio Palmeiras E eu acho Que Palmeiras E Serro Portenho Passam No grupo D Eu acho Que passa O River Plate E o Fluminense No grupo E Eu acho Que passa Independiente Del Valle E Argentino Junior Eu acho Que o Corinthians Não vai passar Porque não joga Não joga nada Fora de casa Já é histórico Isso Já No grupo F Boca e Colo-Colo Sem dúvida nenhuma Passa No grupo G Eu vejo aqui Atlético Mineiro E Atlético Paranaense Eu acho Que os dois Vão passar Com dificuldade Mas vão passar Porque vai ser brigado E o grupo H Olhando assim Para mim O Olimpia E o Atlético Nacional O que você acha? Coloca no comentário Coloca no comentário E só me dando Uma olhada Aqui É o seguinte Os jogos do Flamengo Quem serão Os jogos do Flamengo A ordem Dos grupos do Flamengo O Flamengo Na primeira rodada Vai pegar o Alcas Fora de casa Não tem data definida ainda Mas é na semana De 5 de 4 De abril Na segunda rodada No dia 19 de abril Mais ou menos Pega o Nublense Em casa No Maracanã Na terceira rodada Vai Vai para fora E pega o Racing Lá na Argentina No dia 3 de maio Já porrada Na quarta rodada Aí pega o Nublense Fora de casa Vários jogos fora E aí finaliza Com dois jogos em casa Com o Racing Da Argentina Dia 7 de junho E na sexta rodada No dia 28 de junho Mais ou menos Nessa data Contra o Alcas Em casa É muito fora Faz dois Um fora de casa Um em casa Dois fora E dois em casa Devia ser mais alternado Mas aí estão os jogos Do Flamengo Para você que está curioso O do Palmeiras Não tem as datas aqui Mas as datas são parecidas O Palmeiras Primeiro jogo Vai lá na altitude Diz que são 3.600 metros Pegar o Bolívar O Bolívar Da Bolívia Na segunda rodada Aí o Palmeiras Joga em casa Com o Serro Portenho Jogão Queria estar lá Para ver Na terceira rodada O Palmeiras Vai para fora De novo Pega o Barcelona De Guayaquil Do Equador Na quarta rodada Aí o Palmeiras Joga fora De novo Com o Serro Portenho Ah, esse ano Está meio estranho Tudo um monte de jogo fora Assim De seguida, né E na quinta rodada O Palmeiras Pega o Barcelona Em casa E finaliza também Em casa Com o Bolívar Né No palestra Então são Dois jogos fora Dois jogos Em casa Assim que nem o Flamengo Mesma coisa, né Para finalizar o vídeo Só queria ler aqui Um Queria ler aqui Um artigo Que eu vi no Twitter Do Sport Center Brasil Do Jorge Jesus Meio que se colocando À disposição Da seleção brasileira É o que ele quer Ele está louco Para treinar a seleção brasileira Olha Quem não gostaria De treinar o Brasil Só se estivesse a treinar O Real Madrid Ou o Barcelona Se estou disponível Para assumir uma seleção Poucas Mas pode ser uma hipótese Só aceitaria as seleções Que pudessem Dar títulos É Jorge Jesus Meio dando Uma dica Ele falou Na Sport TV De Portugal Lembrando que Segundo informações Passadas O que o Júlio César Ex-goleiro da seleção Ex-goleiro do Flamengo Como representante Da CBF Está lá Na Turquia Negociando com o Jorge Jesus Para ser O novo treinador Da seleção Será que vai ser uma boa? Vamos ver, né? Vamos ver Beleza, galera? O que você acha Dos grupos da Libertadores? Você acha que Os meus palpites De quem fica Para a próxima fase Estão certos Ou você acha que não? Coloca aí nos comentários Valeu Até mais